Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, dando início a mais um vídeo aqui, minha gente, iniciando com vocês mais um vídeo aqui no canal, trazendo três kits de tapete, né? Estou com as bases prontinhas, Mariana cantando aí no fundinho pra vocês, né gente? Não tem como, tem que gravar junto com ela. Então, antes de eu falar aqui pra vocês, né, sobre modelo, combinação de cores, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativa o seu sininho aí pra todas, né? Pra toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube já avisar você sempre em primeira mão e também pedir pra vocês, por gentileza, deixar o like, deixar o joinha de vocês, que é muito, muito importante aqui pro engajamento do meu canal. Começando mais uma coleção nova aqui, gente, com um outro modelinho, né? Tô meio enjoada daquele modelo que eu venho trazendo pra vocês, então resolvi dar uma mudadinha. Eu tô aqui, gente, com base pra três kits de tapete, né? Ah, de tapete de joguinho, de banheiro, vai ser a tampa do vaso e dois tapetinhos, ó, sem o encaixe. E esse daqui é o modelinho do tapete Florença, que já tem vídeo aula aqui no meu canal, tá, gente? Eu já trouxe a vídeo aula do tapete, trouxe a resenha da passadeira e não sei o qual desses kits aqui que eu vou trazer pra vocês pronto nesse vídeo, e aí eu vou resenhar sobre a tampa do vaso que não tem vídeo aula, mas ela é uma réplica do tapete, né? A única coisa que muda aqui, ó, da tampa para o tapete é que diminui-se uma florzinha, né, gente? Então, aqui eu tenho, olha, a tampinha do vaso, já fiz cinco carreiras com o barbante cru, olha que lindo que é essa parte do... Da curva, né? São quatro motivinhos apenas, ó. Então, aqui a tampa do vaso e dois tapetinhos, gente. Fiz aqui no vermelho sem ser mesclado, né? Ou a square vermelhinha aqui é somente com o barbante colorido vermelho, então tá aqui dois tapetinhos. Aqui, gente, é marronzinho, ó, tá aparecendo preto aí pra vocês, né? Mas é marrom café, a square, olha só. Então, e esse verdinho, se eu não me engano, ele é o gramado. Eu fiz aqui também a tampa do vaso e dois tapetinhos. Vão ser tudo assim nessa pegada, tá, pessoal? E aqui eu tenho o rosa, né, o único mesclado que eu fiz até agora, que é esse rosinha aqui, ó. Que gracinha, né? Já fiz também a base pra tampa do vaso e pros dois tapetinhos. Que não vai ser encaixe, né? Vai ser com tapete mesmo, ó. Já fiz, então, cinco carreirinhas com o barbante cru em todas essas bases, né? Pra adiantar um pouco aqui a minha vida. E agora eu vou ver o qual desses três kits aqui que eu vou pegar pra fazer, né? Ainda tô na dúvida como que vai ser a disposição das cores. Então, se você quiser ver o resultado, fica comigo até o finalzinho do vídeo. Que eu vou trazer já um kit prontinho pra resenhar aqui junto com vocês. Vou falar medida, peso, né? Mostrar tudinho certinho aqui pra vocês, tá bom? Então, deixa um like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Que, ó, no estalar de dedos eu já volto. E eu voltei. Olha, gente, vocês estão vendo aí? É o que eu tava ansiosa pra terminar mesmo. Eu queria fazer esse marrom aqui. Tá sendo sucesso aqui, gente. Tá sendo bastante procurado esses tons, né? Eu coloquei uma passadeira pra vender aí na Black Friday e foi, assim, sucesso total. Todas as pessoas, né, que entraram em contato comigo, a primeira peça que elas perguntavam se já tinha sido vendida era nesses tonzinhos aqui de bege com marrom. E, gente, sem brincadeira nenhuma, foi a primeira peça que eu consegui vender na Black Friday. Então, agora, né, já coloquei ele no meu caderno. Quero fazer jogo de banheiro, quero fazer jogo de cozinha. E também tapetinho parzinho, né, ou avulso com essa composição aqui de cores que eu vi que é a preferência do pessoal que compra aqui comigo, né? Então, eu fiz aqui o marrom, né? Eu tava muito ansiosa pra ver como é que ia ficar nesse modelo. Gente, ficou lindo, lindo, lindo. Então, a tampa do vaso já tá até aqui, ó, no suporte que eu tenho mesmo, pra vocês verem, que acomodou super. Na videoaula eu fiz apenas do tapete, gente. Mas, olha, a tampa do vaso dá pra fazer com duas florzinhas. Mas, fica um mini tapete, porque ficou bem grande, gente, ficou quase 60 centímetros. Já tirei as medidas, só pesar que ainda não pesei, tá? E aqui, a redinha, ó. A redinha, já arrematei, já coloquei as pérolas, né? Só tem um tapete ali que falta eu arrematar, porque eu queria gravar antes que anoiteça aqui. E aí, depois, a iluminação fica bem horrível, né, de gravar. Nem que ligue, às vezes, a iluminação artificial não fica legal, né, gente? Então, tá aqui a minha tampa do vaso. Ela ficou, pessoal, 57 de comprimento por 46 de largura. Daqui a pouco eu vou pesar, pra saber quanto que ficou pesando, né? E aqui está os tapetinhos, ó. Esse aqui, acho que é o último que eu fiz, não. É, gente, esse tá todos os arremates ainda por fazer, ó. Modelo, então, com passo a passo aqui no meu canal, que é o tapete Florença, né, gente? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha que lindo que ficou, pessoal. Olha que lindo, né? Aqui, ó, pra vocês verem a curvinha, ela é com quatro motivinhos apenas, né? Diferente dos outros tapetes aí, que a gente, os mais tradicionais que a gente faz, que é com cinco ou seis hélices, né? Os modelinhos oval que eu tô falando. Vou pegar o celular na mão, que aí fica mais fácil de eu mostrar pra vocês. Vou mostrar um aqui, ó, pra vocês poderem ver melhor, né? Com riqueza de detalhes. Olha que lindo! Gente, como eu falei, então, já tem a videoaula aqui no canal, que é o tapete Florença. E o que que eu fiz aqui? Vocês viram nas bases, né? Que eu tinha feito uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com o barbante cru, assim como eu fiz no vermelho e no rosa. E eu apenas alternei, então. Aí, eu fiz mais uma carreira com bege, marrom, bege, mais uma com marrom. A carreira de somente pontos fechados com o marrom e esse bico de acabamento aqui, que é o biquinho mesmo da videoaula, tá, gente? Então, ficou assim, essa gracinha de tapetinho, 65 cm de comprimento por 46 cm também de largura. É um modelinho diferente, né, gente? Olha que lindinho! Vou pegar a balança, né, pra saber quanto que ficou pesando, porque o outro tapetinho ficou a mesma medida, porém, ele tá sem o arremate, né? Aliás, tem arremate pra eu fazer. Olha aí, pessoal, 282 gramas um tapete, né? Esse daqui já está arrematado, provavelmente o outro não vai fugir aqui dessa pesagem, né? Porque ele ainda tem os arremates pra eu fazer. Agora, a tampa, até já tirei ela do suporte. Vou mover aqui a tampinha, gente. 275 gramas, né? Cezira tá com a redinha, tudo arrematado, as pérolas. E ficou assim, então, pessoal, o meu kit, né, de banheiro aqui, concluído com sucesso, na cor marrom com bege, linda. Essa pegada aqui, maravilhosa, não tem erro, gente. Eu não sei aí pra vocês se caiu no gosto da cliente de vocês, porque aqui, pra mim, a mulherada se apaixonou nessa combinação de cores. Eu vou organizar aqui as três peças, e aí a gente conversa mais um pouquinho. Então, minha gente, esse foi o meu vídeo de hoje, né? Vim compartilhar aqui com vocês as bases que eu já adiantei, e aqui um kit de banheiro que está prontinho, né? Tô aqui, ó, com as outras bases, que é o rosa, né? Quem adiantou o vídeo aqui pra frente, perdeu de ver. Aqui tá a base pra fazer o tapete rosa, e aqui abaixo tá pra fazer o tapete, não, né? O kit de banheiro no vermelho. Também eu creio que vai ficar muito lindo a combinação de cores que está na minha mente, né? Eu acredito que vai ficar bem, bem bonitinho, assim como ficou aqui na pegada do marrom com bege, gente. O que vocês acharam, hein? Quem quiser, né, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam aqui do meu kit, né? Concluído com sucesso aqui nas cores do marrom. Falo muito aqui, 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 né, gente? Tô me policiando. Eu repito muita palavra, meu Deus. Mas, então, a videoaula vai estar na descrição do vídeo, é o tapete Florença. Eu já trouxe o passo a passo dele aqui no canal. E aí, pra vocês fazerem a tampa do vaso, é só diminuir colocando duas florzinhas, né? A réplica do tapetinho maior. Pra fazer a passadeira, é só continuar aumentando aqui o número de florzinhas. Também pode aumentar aqui no número de carreiras, né? Tem um vídeo aqui no meu canal de uma resenha de jogo de cozinha, gente. Umas cores, assim, lindas que eu fiz na pegada de amarelo com laranja, que ficou maravilhoso. Então, dá uma olhadinha aí no canal, depois, quem tiver interesse, né? Dá uma... Faz um mix aí do Ateliê Crochê da Gil, que vocês vão encontrar bastante vídeo legal. E eu vou finalizar, então, por aqui meu vídeo. Me seguem lá no Instagram, né? Se vocês ficarem mais pertinho do meu trabalho. Posto as fotos de todos os trabalhos que eu trago aqui no YouTube, né? Que eu compartilho aqui no YouTube. Eu compartilho lá no meu Instagram também, que é o arroba Crochê da Gil oficial. No Facebook tem a minha página, que é o Ateliê Crochê da Gil. E também o grupo lá no Face, que é o Crochê da Gil Amor em Crochetar. Eu espero vocês por lá também, né? Nas minhas redes sociais, pra gente poder ficar mais juntinho ainda. E eu vou finalizando por aqui. Vocês que ficaram comigo aqui no vídeo. Um grande beijo, minha gratidão. Até o próximo vídeo!